Vamos então à anticâmara desta 17ª conferência do setor privado, um tema de destaque na presente edição do Semanário Econômico, como já anunciado, vai se realizar entre os dias 30, 31 de março e 1 de abril, três dias de debates, de diálogo intenso entre o governo e o setor privado, visando a recuperação do tecido empresarial e a contínua melhoria das condições de mercado. Uma conferência que se realiza num contexto muito particular, em que o setor produtivo tem estado debaixo de uma crise acentuada em virtude dos efeitos da pandemia da Covid-19. É este o espectro que, de resto, marca na transversal esta 17ª conferência anual do setor privado. E agora comigo está o senhor Vasco Manissa, um dos vice-presidentes da CTA. Vasco Manissa, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Sei que é de uma área do turismo, esta área também é muito particularmente atingida, se não a principal atingida pelos efeitos da pandemia. Mas as coisas começam a melhorar ou continua tudo ainda na mesma? Ainda é muito cedo. Muito obrigado e boa noite por esta oportunidade para partilharmos aquilo que é realmente a nossa visão em relação ao estágio atual do país, quer a nível do turismo, quer a nível de outras indústrias. Particularmente no turismo, devo dizer que, como é de conhecimento de todos, foi realmente o setor, um dos setores, se não o setor que sofreu realmente um grande golpe e está neste momento, não digamos, em franca recuperação. Não é isso que direi. Simplesmente é correto dizer e é justo que há pequenos sinais de retomas. E esses sinais são sinais internos, porque agora já assistimos a... São sinais de reanimação. De reanimação interna e não externa. E como sabemos, o turismo, não só o turismo doméstico, também contamos com o turismo internacional. Entretanto, internamente, neste momento, estamos a ver alguns sinais de retorno. Alguns sinais com alívio das medidas. Pois então vamos, Vasco Maniça, entrar para o tema central desta nossa conversa, esta antivisão da Caixa. Do ponto de vista do setor privado, tendo em conta toda esta conjuntura econômica, referimos-nos ao bocado, o caso particular do turismo, mas é toda uma estrutura econômica e empresarial que está a passar por momentos difíceis e de grandes dificuldades. O que é que esta 17ª Caspe nos apresenta do ponto de vista de perspectivas e oportunidades? Porque me parece que o discurso, nesta altura, que quer o mercado, quer o setor produtivo, as empresas querem, de facto, ouvir alguma mensagem de esperança, uma perspectiva positiva. O que é que a Caspe poderá trazer neste sentido? Primeiro que vou fazer uma breve contextualização do que é a Caspe, para que possamos ter uma linguagem que atija realmente o nosso público no geral. Primeiro que a Caspe é a Conferência Anual do Setor Privado e é organizada pelo governo de Moçambique e a CTA como uma plataforma de diálogo público-privado ao mais alto nível. Esta 17ª edição terá lugar nos dias 30, 31 de março e 1 de abril, em formato híbrido, isto é, presencial e virtual. Devo dizer desde já que esperamos uma participação de cerca de mil participantes presenciais, cerca de 5 mil participantes virtuais a escala mundial, 20 instituições financeiras de desenvolvimento, 20 países e 25 oradores. Teremos um painel ao alto nível com o chefe de Estado, 6 painéis em plenária e 4 sessões paralelas com diferentes temas de atualidade. 5 encontros bilaterais com empresários da África Sul, União Europeia, Estados Unidos, da América, Emirados Árabes Unidos e Angola. Estes encontros estão sendo organizados ou coordenados com as respectivas embaixadas. De forma direta, quem participa nesta conferência, estamos a contar com empresários nacionais e estrangeiros, membros do governo, investidores nacionais, instituições financeiras, parceiros de cooperação, instituições multilaterais e acadêmicos. Indo concretamente para esta edição, como reconhecimento geral, o país, não só o país, de forma global, todas as economias foram fortemente afetadas pela pandemia da Covid-19. Então, escolhemos como tema, reformando o ambiente de negócios para a recuperação econômica. Como vê, tudo vai à volta de uma recuperação econômica. Quem vai recuperar é porque realmente perdeu e perdeu muito. O que nos inspirou a escolha deste tema é a necessidade de implementar reformas em torno do ambiente de negócio que possam induzir a recuperação econômica e, sobretudo, a criação de negócios que possam induzir a recuperação econômica e a resiliência no setor empresarial perante sucessivos choques econômicos. Aqui é importante realçar que o grande desafio que nos é colocado é que nós estamos perante uma nova era, o vulgarmente chamado novo normal e devo dizer que é a primeira vez que isso acontece. A primeira recessão que o país registrou foi em 1992. Portanto, de 1992 para cá, a pandemia da Covid-19 veio desfazer aquilo que era um certo comportamento a nível do crescimento econômico. Para a Caspi teremos, portanto, três componentes, nomeadamente a promoção do diálogo público-privado, teremos o Investment Summit e teremos o Market Place. Se nós formos olhar realmente na componente do DPP, que é o diálogo público-privado, serão dissertados temas ligados ao clima de investimentos em Moçambique e reformas necessárias para a melhoria do ambiente de negócios. Um dos momentos mais altos será a assinatura de um memorando entre o governo e a CTA para a implementação do Plano de Recuperação Econômica, um documento que define as linhas gerais e os focos da atuação para induzir a recuperação do tecido empresarial e da economia. Isto tudo em resposta aos sucessivos choques que a economia vem registrando. Sim, neste momento fez aqui esta referência a este memorando que é provável que seja assinado entre o governo e o setor privado para o referido Plano de Recuperação Econômica. Acredita que será este plano que será o volte-face da situação por que as empresas atravessam neste momento? É a resposta certa no momento certo? É a resposta adequada. Daí devo acrescentar que há uma segunda componente que serão as salas de negócios onde os proponentes dos projetos que procuram financiamento e parcerias irão discutir com potenciais investidores e instituições financeiras para a concretização de projetos. Portanto, só para ver que neste Acaspe teremos uma carteira de 54 projetos de diversos setores avaliados em cerca de 990 milhões de dólares americanos. dos quais é importante aqui referir que estes projetos, 550 milhões destes projetos só foram apresentados por instituições públicas como a EDM, a FIPAG, a FUNAI, entre outros. E temos 34 projetos avaliados em 440 milhões de dólares apresentados por empresas privadas. Portanto, isto tudo é para realmente mostrar... Mostrar o que é que, do ponto de vista de oportunidades, está em jogo ou está disponível nesta 17ª Acaspe. Exatamente. E depois, teremos também uma feira designada ExpoCaspe, onde as empresas terão a oportunidade de expor as suas marcas, produtos e serviços. A exposição será presencial, mas também virtual, onde as empresas podem fazer a sua exposição de onde estiver, sem precisar de se deslocar, portanto, onde vai ser realizado o evento. Para o efeito, desenhamos uma plataforma que permite que isto tudo seja feito dentro daquilo que é o padrão exigido por este evento. Como sabemos, a Acaspe é o ponto mais alto do diálogo público-privado e da interação entre o setor privado e o governo. Os empresários estão motivados para esta Acaspe ou chegam a esta Acaspe com um clima um pouco de desânimo, dadas as dificuldades que estão a enfrentar neste momento? Aquilo que é a nossa opinião é que o empresariado vai para a Acaspe com muita motivação. E é uma motivação que é derivada pelos anos e pelo embate, pelo choque e pela queda que as empresas sofreram devido ao impacto da Covid-19. Então, neste momento, temos um empresariado que já percebeu que precisa de se reinventar, porque já não é momento de lamentação, mas sim é um momento de pôr as mãos à obra. Por isso, o empresariado está realmente espetante em relação àquilo que vão ser as oportunidades, porque estamos a falar de uma Acaspe completamente diferente das Acaspe. Sim, na sua estrutura e conteúdo. E conteúdo, portanto. É, de fato, um evento que marca uma nova configuração desta conferência, daquilo que conhecíamos das edições anteriores. Neste momento, portanto, tudo a postos para a 17ª Acaspe. Sim, neste momento tudo está a posto. E é importante aqui frisar que o grande diferencial desta Acaspe e das outras é que não está apenas virada àquilo que é o diálogo com o governo, mas trazemos já a componente de investimentos, que visa criar sinergias e recursos para a realização conjunta das condições apropriadas para a atração de negócios e investimentos em Moçambique. Portanto, é que este fator de investimento, este elemento de investimento, é realmente muito importante aqui frisar. Também, se olharmos para aquilo que são os benefícios de participação na Acaspe, são inúmeros benefícios. Dentre eles, temos a rede de contatos com investidores diversos e oportunidades para estar presentes em todas as cadeias de valor dos setores produtivos. Há também oportunidade de informações específicas de nichos de mercados, quer nacional e internacional. Há aqui também uma oportunidade de interação entre parceiros e clientes. Portanto, é uma janela realmente muito aberta, em que todas as oportunidades estão lá presentes. Quem vai participar pode realmente ter uma oportunidade até de criar grandes parcerias, grandes sinergias e até ter uma possibilidade realmente de vender aquilo que são os seus produtos. É um verdadeiro fórum de negócios. De negócios. Mais do que de algo público-privado. Vasco Maninça, muito obrigado por nos dar aqui este quadro geral. Ficamos realmente com uma ideia muito concreta sobre o que vai ser esta 17ª Caspe, quer do ponto de vista das temáticas, da sua configuração e até as inovações que apresenta, tais como estes fóruns de negócios ou de investimentos e as carteiras de negócios concretas que a conferência já transporta consigo para este evento. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e já desde já convidar toda a classe empresarial para estar presente nesta Caspe, porque é a única oportunidade e a melhor oportunidade que temos de salvar a nossa economia. Obrigado. Uma boa Caspe da nossa parte. Cumpre-nos a acompanhar e depois trazer aqui no Semanário Econômico as diferentes perspectivas e iniciativas, ações no âmbito desta 17ª Conferência Anual do Setor Privado, que se inicia a 30 e decorre até o dia 1 de abril de 2022. Legenda Adriana Zanotto